Lançado em 1995 para o 3DO e em 1996 para o Playstation 1, o game de ação Return Fire também tinha uma versão planejada para o Sega Saturn. O game estava planejado para ser lançado no dia 29 de abril de 1996, mas infelizmente foi cancelado. Em 2003, o dono do website alemão segasaturn.net estava procurando na internet por jogos nos quais não estava claro se tinham sido lançados ou não. Em alguns fóruns diziam para ele que sim, já em outros diziam que não. Ele queria montar uma lista perfeita com todos os lançamentos do Sega Saturn. Então, ele resolveu tirar a dúvida com o próprio desenvolvedor do game, enviando um e-mail. Para sua surpresa, o desenvolvedor respondeu O jogo foi finalizado para o Sega Saturn. Mais ou menos nessa época, a Hitachi fez um console chamado High Saturn, que não era 100% compatível com o da Sega, e o jogo não rodava corretamente nele. Nos pediram para fazer as alterações que permitissem que funcionassem no High Saturn. E depois de um pouco de idas e vindas, até recebemos um sistema de testes do High Saturn emprestado. Mas não fizemos esse trabalho porque o projeto foi interrompido. A editora não acreditava que o Sega Saturn fosse dar certo. Então, a versão do Saturn de Return Fire nunca foi fabricada em CDs e, portanto, nunca foi lançada. Depois de mais algumas trocas de e-mail, o desenvolvedor resolveu enviar os arquivos do game para o dono do site. O dono do site, então, conseguiu fazer o game rodar e, durante anos, tentou obter a licença para poder lançar o game, mas nunca obteve sucesso. Quando o game completou 10 anos, ele resolveu soltar o jogo, que estava 100% completo. Quando o jogo foi lançado na internet, vários meios de publicação avaliaram o game, dando boas notas. Hoje em dia, você pode baixar o jogo no website Hidden Palace. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever e compartilhar com seus amigos. O que é que você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever e ativar o seu canal.